Ave Maria, tinha que ser de orelha Quando a vida nos coloca em beco sem saída Invejosos criticam e não jogam as pedras Porque nesse jogo de pedra não pode errar A cobrança é séria e severa pra não falhar Que as feridas de uma noite mal dormida Pensando em várias fitas que eu preciso consertar Que as consequências do progresso fez nós progredir Pra quem andava de havaiana, menos de agir Cortando os ladeirão das quebradas O som que exala, DJ tá na bala Ela se amarra, bandida tem nada Nós não se apaixona com, nós é um pente rala É luxo e conforto, mas lá no sufoco Tu negou a voz e foi embora Como a no do voo Nós é malandro, malandriado Nós não é otário, malandra, vê se não vacila Nós é malandro, malandriado Nós não é otário, malandra, vê se não vacila Nós não é malandro, malandriado Nós não é otário, malandra, vê se não vacila Ave Maria, tinha que ser de orelha Tá estralando meus becos nas vielas É o funk da quebrada, barulhando a favela